Olha, já de cara você confere um bate-papo com o DJ Jesus Luz, um brasileiro que conquistou o coração da Madonna. Veja só! Ele tem 24 anos, iniciou a carreira como modelo e há cerca de dois anos e meio entrou aí pras picapes e tá enveredando na carreira de DJ, eu tô falando de Jesus Luz. Você vem de uma família espiritualizada, religiosa, como é isso? O meu pai é mais pro lado, assim, mais filosófico e tal, ele estudou, fez faculdade de filosofia e escolheu esse nome por isso e minha mãe é mais evangélica e tal, então meio que seguiu, assim, eles se encontraram, assim, no nome, os dois escolheram esse nome, né? E o sobrenome da família de DJ Luz, então ficou bem legal, adoro o meu nome. Como é que você recebeu isso, essa fama, de repente, assim, no seu... Assim, eu comecei trabalhando como modelo desde novinho e fiz meu primeiro trabalho internacional com a Madonna e com o Steven Klein e isso, naturalmente, abriu portas pra mim muito grandes na minha vida. E eu comecei a investir na minha carreira de DJ, fiz um curso em Nova York, foi bem legal, passei uns quatro meses fazendo esse curso e durante os shows da Madonna eu comecei a me apresentar com o DJ Polk & Fold, então foi natural, assim, as coisas foram acontecendo na minha vida. Não tive... ao mesmo tempo que eu escolhi, eu não tinha opção de não escolher aquilo, assim, meio que caiu na minha vida. Você até fez um clipe também com a Rainha do Pop, quer queira, quer não, isso te funcionou, né? Te deu uma super força. Com certeza, eu fiz o clipe de Celebrant, assim, foi uma coisa muito especial na minha vida, que eu tô como DJ também e... É, eu só tenho a me orgulhar, assim, de tudo que ela proporcionou pra mim e agora também tô lançando meu próprio clipe em parceria com o DJ Vizla Rock, que também é um grande produtor, é o clipe de Running Man, dia 19, já vai estar aí na internet, nos canais, aí pra todo mundo ver. As críticas negativas que sempre acontecem em toda carreira, em todo profissional, você, como é que você recebe isso? Assim, eu procuro, procuro, eu recebo bem as críticas e tal, até porque toda profissão tem esse lado, ainda mais eu que vim de uma carreira de modelo e virei DJ. Certo preconceito. É, então, naturalmente, gera preconceito, mas eu não tenho preconceito, não tenho preconceito contra essas pessoas que falam isso, acho normal de cada um querer criticar. Você lançou um CD, vai fazer um ano, vai lançar aí um clipe, como é que tá aí? Tá fluindo? Bacana. A gente tem focado também na divulgação do CD, vamos lançar esse clipe agora, de Running Man, está bem ansioso, foi gravado no Rio de Janeiro, ficou bem legal. Essa parceria com o Ivis La Rock também foi muito importante pra minha carreira. Vou tocar numa festa agora no Rio de Janeiro, Celebration, com o DJ Pok & Fold, que foi o que me canalizou nesse mundo dos DJs também. Então, assim, tem sido muito bacana, tem acontecido coisas que estão sempre me impulsionando a querer mais, a fazer mais, a me dedicar mais, me esforçar mais. Então, isso é legal. Como é que é teu coração? São as fãs que estão perguntando. Meu coração tá bem, tá tranquilo, tô feliz. Só acompanhado? Hã? Tô solteiro. Tem quem diga. Valeu, gente, beijão, foi um prazer estar aqui com vocês, fiquem com Deus, valeu. Muito bacana, né? Jesus Luz pra você aí no feminismo, que fez um show maravilhoso aqui na Paraíba, foi o máximo. Laurinha, parabéns pela entrevista, muito bacana. Ele avisou que não queria falar sobre uma dona, mas tu deu um jeitinho ali e conseguiu, né, Laurinha? Foi um impersonamento em falar sobre aranha do pop, mas ele é muito simpático também, deixou, soltou algumas coisas, foi muito bacana. Ô calor, né, mustибо? Ei, 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 é Laurinha! Oi!